Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera! Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Olha só esse aqui na minha mão. Ó, 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 ó. Hoje de manhã rolou uma live muito foda aí. Eu peguei gold aqui na Aene e, cara, muito obrigado aí a todo mundo que compareceu. Não foi fácil. Caiu internet. Passei muita raiva, mas a gente conseguiu pegar. Esse vídeo vai ser igual o outro. Eu vou mostrar as camuflagens e depois a gente faz uma partida. E aí eu falo um pouco sobre a arma, beleza? Ó, gostei da damasco. Eu tô sem nenhum attachment aqui, tá? Essa é a versão dela peladinha, ó. Não tem nada. Uma coisa que eu não gostei dessa arma é o iron sight. O iron sight dela é meio bosta, ó. Tá vendo? A gente tem a platina aqui, ó. Caraca, mano. Oh, achei a platina bonita. Poucas armas ficam boas com a platina essa aqui. Tirei o chapéu, viu? Ó. Gostei, gostei, gostei. Aqui por último a gente tem a gold, ó. Goldzinha braba. Sei que muita gente gosta de ver a gold. Hum, é. Tá boa, tá boa. Não tá ruim, não. Gostei desses detalhes em preto aqui, ó, quando você puxa. Se bem que parece que não tá renderizando direito, né? Igual vocês tão vendo aí, mas... No geral, achei uma boa camuflagem, véi. Gostei, gostei. Eu vou lá no multiplayer agora e aí a gente conversa um pouco sobre a arma, minhas impressões sobre ela e pegar as camuflagens, entendeu? Então é nóis, só vamos. Aí, ó. Tamo aqui já. Cara, minhas impressões sobre essa arma aqui. Antes de tudo, vou falar um pouco sobre a camuflagem. Eu gostei, tá? Gostei das camuflagens, achei que ficaram bem feitas. Sobre como que eu peguei esse bagulho rápido. Tô jogando esse bagulho desde manhã. Desde as seis da manhã. E, cara, Hardcore. É modo Hardcore. Eu jogo o modo Hardcore lá e tal. Pega o challenge de atirar sem mirar. Pega o challenge de Longshot. Inclusive, o outro mapa novo, sem ser esse aqui, ó. Sem ser esse, o outro. Cara, ele é muito bom pra pegar Longshot. Ele é muito bom, vocês não têm noção. Ele é realmente muito bom. Eu achei ele melhor que Shoot House. Então, galera dos Longshot aí, ó. Entra naquele mapa novo. Tem vários spots bons que você pode pegar os Longshots naquele mapa, beleza? E aí, foi basicamente isso. Fiquei um tempão pegando os Longshots. Depois, ficou faltando só fazer aqui o padrão mesmo. E aí... Eu terminei em uma manhã, praticamente. Essa arma. Mas, cara, as impressões sobre a arma. Ela é uma arma equilibrada, certo? Ela é boa, de certa forma. O problema dela é o seguinte. A cadência dela não é muito boa. E, querendo ou não... É... Não sei se vocês acharam o vídeo do Logro. Mas ele mostrou os status lá. E ela tem um tiro... Quer ver, ó? É tipo assim... Ó... Eu tô dando tech-in, tá vendo? Ó... Ele sai dois tiros de uma vez, tá vendo? É como se ele desse um burst. Toda vez que você clica o mouse, ele dá um burst. E aí, esses dois tiros, eles fazem toda a diferença na hora de matar o cara. Então, se você acertar esses dois tiros, você vai matar o cara muito fácil. E se você errar, aí você vai penar um pouco. Entendeu? Então, assim... Querendo ou não, na trocação, ela é uma arma muito diferente, saca? Pra você... Falar assim... Ah, vou trocar ela pela M4, por exemplo. Não tem como. Eu acho que ela não vai chegar a ser meta. Entendeu? Ela não chega a ser meta. Ela é só uma arma legalzinha, assim, pra você usar e pra variar um pouco, né? Pra você não ficar usando as mesmas armas o tempo todo. Mas, assim... É uma arma muito boa de jogar. Eu acho ela bem equilibrada na questão do recoil e dano, saca? É bem tranquilo jogar com ela. Se vocês forem jogar o hardcore, mais fácil ainda. Que é tipo um tiro, você mata. Ou são dois, sei lá. Eu sei que ela mata muito fácil. Então, infelizmente, as duas armas novas, elas... Tipo, nenhuma vai ser meta, saca? Não tem como. Não tem como. Não adianta achar que vai ter alguma que vai substituir. A outra, pelo que eu vi, a sub, ela não é melhor que MP5. Pelo menos no Warzone. No multiplayer, ela até que dá pra jogar de boa, saca? Mas, no Warzone, ela não é melhor que MP5. E essa daqui também não é melhor que nenhuma das assaltes meta, saca? Então, é complicado, véi. Inclusive, é outro assunto. Nada a ver. Nada a ver com isso. Estão vendo a cataninha aqui na minha mão? Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer um RTG com essa bagaça aqui. Amanhã? Não, amanhã não. Cansei de RTG. Semana que vem. Semana que vem. Então, comentem pra mim se vocês querem, que eu vou fazer em live, igual eu fiz os outros dois aqui, ó. Das duas armas, entendeu? Posso fazer uma livezona braba. A gente pega o gold aqui rapidão. Não deve demorar muito, até porque falaram que vai voltar o multiplayer. Inclusive, pros desesperados aí, o multiplayer vai ficar grátis. É, duas horas da tarde, tá? Duas horas da tarde, multiplayer grátis. Parece que é até quarta-feira. Então, aproveita aí, galera do Warzone. Vocês goldarem suas armas e tudo mais. Upar as armas. E é isso aí, mano. Esse é o vídeo, basicamente. Eu queria só mostrar a camuflagem pra vocês. Mostrar, falar um pouco da minha opinião sobre a arma. É uma arma legalzinha, tá? Uma arma nostálgica. Mas ela não substitui, entendeu? Ela não aguenta o tranco, não. Comenta aí pra mim o que você achou. Se você achou que essa arma aqui tá boa ou não. Se você acha que ela vai substituir alguma. Pelo que eu vi, parece que não vai não, hein? Das estatísticas, né? Mas sei lá, às vezes no feeling você curtiu ela. Às vezes você achou ela boa. Não sei, comentei pra mim que eu quero saber. Eu acho que uma das coisas principais que eu não curti nela foi esse lance do Burst. O Burst eu achei meio zoado. Não gostei disso. E essa aeronsight dela é muito ruim. Nossa, o aeronsight dela é bizarro, cara. Ah, vai passar a faca não, safado. Eu fiquei meio triste porque, assim... Criou a sniper nova, saca? Os caras vão lançar a sniper lá pro final do jogo já. Vai estar próximo de lançar o outro COD. Aí é vacilo. Vai fazer o quê, né? Eu espero que seja boa a próxima sniper, que é a R700 do COD-4. Parece, parece que ela vai ser estilo a CAR, né? Que ela vai ser marksman rifle. Eu não sei. Se for, ótimo. Eu tô gostando bastante da CAR e ela tá sendo a sniper mais forte pra mim. Pelo menos a curta distância. Então... É, sei lá, né? Mas, cara, eu não vou ficar jogando com essas armas aqui. Nem com a Assault. E nem com a Sub. No máximo, eu vou testar a Sub no Warzone. Pra dar uma zoadinha, assim, sabe? Pra ver... Ah, será que se eu for dar uma zoadinha de leve, ela consegue substituir o MP5? Talvez no modo solo? Não sei. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. Comenta essas paradas todas aí que eu pedi. Se vocês querem ver a RTG da espadinha aqui. Semana que vem, né? Não vou fazer, não. Amanhã. E também, se vocês gostaram das armas, beleza? Então é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E foi.